Apesar dessa raça fazer menção aos nossos amigos italianos, ela não tem nada de italiana. Fala família, Luiz Zucco na área e hoje é dia da gente falar dos nossos amigos magrelos, lindos, maravilhosos, companheiros, praticamente uma sombra, mega legais, os Galgo Italianos. Eles mesmos, que por mais que tenham o nome Galgo Italiano, já vou desmistificar aqui, já colou de cara, eles não são italianos, eles são egípcios. É isso mesmo, tem detalhes, tem desenhos, tem rasuras, tem hierógrafos desenhados nas tumbas dos faraós há mais de 2.900 anos antes de Cristo, ou seja, quase 5.000 anos atrás. Quase? Ou já tem? Não, é quase. Quase já há 5.000 anos atrás. Mas é isso mesmo, os Galgo Italianos, pessoal, eles só tem esse nome porque eles foram documentados na Itália, isso sim, foram registrados através de lá e aí ficou como Galgo Italiano, mas ele não é italiano, ele é egípcio. E é muito característico das raças egípcias, né? O cachorro magrelo, pouca deposição de gordura pelo curtíssimo, igual outros como o Bacenge, por aí vai, e todos os outros da raça também, como o Greyhound, como o Whippet, por aí vai, certo? Uma característica muito notável entre esses cães. Pra quem não sabe, o Galgo Italiano é o menorzinho da família dos Hounds, né? Então temos aí tanto o Greyhound como o Whippet, temos outros membros da família dos Hounds também, mas pra todo mundo que olha na rua, surge aquela dúvida. Pô, será que é um Whippet miniatura? Será que é um Greyhound miniatura? Não, é uma raça específica já, ele não é miniatura de ninguém. O Whippet é uma raça, o Greyhound é uma raça e o Galgo Italiano é outra raça. Tudo isso oriundo de muita seleção genética, muito trabalho aí dos melhoramentos genéticos e por aí vai. Pra vocês terem uma noção, um cachorro da raça Itália, o Greyhound, ele tem uma altura máxima já adulto de cernelha, que é da ponta do dedo até quase a cabeça do pescoço, ou a base do pescoço, quer dizer, de 33 a 38 centímetros. Isso é muito pt-t-t-e-quico. E ele tem um peso de 3 a 5 quilos, ou seja, é muito pt-t-t-e-quico mesmo, né? Além de ser pequeno, é bem magrinho, bem esguio, né? Quase não tem gordura, né? Então tem que tomar muito cuidado em climas frios, pra você poder sempre aquecer esse filhotão, pra você poder sempre estar quentinho, sem estresse térmico. Outro dado que é muito bacana sobre eles é que eles conseguem atingir a velocidade de 40 km por hora. Você tem noção do que é isso? É uma moto aí na segunda marcha já acelerando um tantinho. 40 km por hora, pessoal, é muita coisa. Então já sabe também, quando a gente tá falando de Italian Greyhound, do Galgo Italiano, uma das brincadeiras favoritas dele vai ser correr. E você vai ter que ter espaço pra isso. Vai levar pra um parque, vai levar pra uma praça. Se você mora num apartamento, você tem que ter noção de que eles vão querer estar sempre na velocidade. Se você mora em casa, às vezes você consegue ter um recurso ali do quintal e tal e tudo mais. Mas se não tiver também, pé na lata aí, vamos correr junto com ele. Uma história muito legal sobre o Galgo Italiano, pessoal, é que eles nasceram pra realeza. Eles nasceram pra estar no colo de quem mandava na parada. Desde lá de trás, desde os egípcios ali, desde a nação faraônica ali. Galera, esses cachorros eram os favoritos entre os faraós e os membros da realeza do Egito pra poder ser os cães de companhia deles, tá? Então eles gostavam dessa fisionomia aí de cachorro magrelo, pequenininho e tal. Igual o Anubis, né? Deus da morte, Deus da passagem para outra vida. Eles gostavam desse tipo de cachorro. E também depois, né, alguns anos já mais próximos aí, galera, eles também sempre foram escolhidos pela alta casta aí da realeza. Membros aí de várias famílias, como por exemplo, família espanhola, família italiana, família francesa. Vários membros da realeza tinham esse cachorro como grandes companheiros. E não é à toa, porque eles são feitos pra ser como se fosse um cachorro velcro, né? Ele gruda em você e não desgruda mais. Ele só vai desgrudar quando vai pro banheiro ou quando ele vai se alimentar. O resto do dia ele quer estar grudado com você. Pra você que mora longe de mim e não consegue fazer uma consulta presencial ou aulas presenciais comigo, eu tenho uma coisa muito importante pra passar pra vocês. Cada dia a mais a procura por aulas online tem crescido. E o resultado delas são sensacionais. Isso porque eu ensino você aí de casa a trabalhar com os seus próprios cães. E o resultado disso é maravilhoso. Os cães aprendem muito. Diferente às vezes eu fazer a aula presencialmente, só que eu faço direto com o cachorro, o dono não aprende tanto, não consegue praticar e o rendimento não é tão bom assim. Então se você tem interesse em aprender um pouquinho mais, me chame. Tanto por e-mail, por WhatsApp, pelo Instagram, aonde vocês preferirem. E a gente vai marcar nossa consulta comportamental online. Pra poder te ajudar e ajudar os seus pets aí na sua casa. Falando um pouquinho da ambiência pra esse cachorro, o pessoal já deixou uma dica aí já logo de cara. Você não pode ter esse cachorro dentro de casa e achar que ele vai ficar confortável e só ficar ali com você grudadinho, vendendo TV, comendo uma pipoca, tal, tal, tal. Não! Eles nasceram pra correr. Eles nasceram pra velocidade. Se você não der velocidade pra ele, se vocês não derem campo pra ele poder correr, ele vai ficar estressado e vai acabar culminando em problemas comportamentais. Então, se você não tá preparado pra fornecer isso aí, talvez esse não seja o cachorro mais ideal pra você. Mas se você tá na pegada de querer correr, fazer exercício, tá sempre no parque, sempre se exercitando, puta parceiro legal. Sempre muito bem-vindo aí. Uma boa atividade física pra ele. E um outro detalhe muito importante pra gente poder falar sobre a ambiência desse cachorro é que ele pode passar muito frio. Depende do lugar onde você mora, roupinhas, toquinhas bem aquecidas são muito importantes. Tem um detalhe muito legal quando a gente fala dos rounds, né, dos magrelinhos. É muito importante aquelas caminhas que ela tem como se fosse uma bolsinha do canguru. Onde ele consegue entrar nessa bolsinha, se aquecer ali e fica perfeito. Então, muito cuidado. E no calor também é muito importante lembrar que por ele ter pelo muito curtinho também, às vezes ele pode sofrer de queimaduras com o sol. Então, muito cuidado dos dois lados. Muito frio, cuidado. Muito calor, cuidado também. Falando um pouquinho sobre saúde, pessoal, não tem muito segredo. É um cachorro bem resistente, né? Dificilmente ele vai ter uma doença genética que vai poder acometer nele. Porém, ele tem um detalhe muito importante. Ele tem muito fraco. Ele é muito fraco. Estruturalmente falando, ele é muito fraquinho. Então, os ossos, por eles serem muito frágeis, tem que tomar muito cuidado com o impacto. Às vezes, numa brincadeira. Eu tenho uma história muito triste de um cliente meu, que foi levar o cachorro para o escritório dele, para ele poder mostrar para os membros do escritório, do trabalho e tal, e tudo mais. O chefe dele foi pegar ele no colo, para brincar. Sem querer, o cachorrinho se assustou, pulou do colo, caiu no chão. Da altura do colo para o chão, ele quebrou as duas patas da frente. E aí, teve que colocar a chapa de titânio nos dois lados. Dá para ver as chapinhas de titânio dos dois lados. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Os ossos são muito frágeis. Um outro cachorro também não tem novidade em relação ao grooming. O banho, tosa, cuidados estéticos. Por ter pelo bem curtinho, a única coisa que você precisa se preocupar é ter uma frequência legal de banhos. Uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas no máximo. Muita escovação. Legal também para evitar a queda. Lembrando sempre que quanto menor o pelo, maior a queda de pelos. O pessoal pensa que é o contrário, né? Ah, meu cachorro tem pelo longo, então cai pelo pra caramba. Não. Quanto menorzinho o pelo, mais queda vai ter. Falando um pouco sobre adestramento, educação. Daquilo que a gente gosta mesmo, né? Repetição, paciência, atitude. Nossa metodologia, né? Galera, é um cachorro que você tem que começar a treinar desde cedo. Ele pode demonstrar muita dificuldade com a sociabilização. Com os sons, pode se transformar num cachorro muito inseguro com outros cães também. Então, se você não fizer esse processo de sensibilização cedo e sociabilizar ele com tudo, o máximo possível, você vai poder ter problemas sérios no futuro. Cachorros com um ano com medo de tudo. Medo de passear na rua, medo de cachorro, medo de gato, medo de gente, medo dele mesmo, medo de sombra, medo de barulho, aquela coisa. Então, muito cuidado treinar desde cedo. E se você tá querendo trazer esse animalzinho pra dentro da sua casa, apoiando a sua família, eu super aconselho. Se você seguir todo o padrão que eu passei aqui pra vocês, é uma baita, uma raça legal pra você ter. Lembrando que se você não sociabilizar ele com crianças, com bebês, você vai poder ter problemas. Eles se dão muito bem com pessoas um pouco mais na terceira idade. Eles são mais tranquilos, gostam de carinho, ficar no colo, tal, tudo mais. A não ser no momento que eles estão virado no girar, é que eles querem correr passinho pra baixo, né? Mas é uma ótima companhia pro pessoal da terceira idade. Vão se dar super bem. Fechou? Basicamente é isso. Falando um pouquinho sobre os Italians Greyhound, ou os Galgo Italianos, que de italianos não tem nada, né? Já falamos aqui, cachorro aqui, ele foi concebido ali no Egito, entre os faraós. Chique demais, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem, se inscrevam aqui no canal, acionam o sininho de notificações, me acompanhem nas outras redes sociais também, no Instagram, no Facebook. E é isso. Fechou? Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho